E hoje, meus amigos, não vai valer tocar na cor do salgadinho, filhão! E aí vocês me perguntam, cadê o salgadinho? Tá aqui! Não, não, não! Para, para! É só uma de cada vez! Beleza, como vocês viram, a primeira cor é a vermelha. E pra não tocar na cor vermelha, eu escolhi o mapa Subway Surfers Berlin, cara. Eu escolhi esse mapa aqui porque tem três vermelhos e a gente não vai poder tocar. Meu Deus, já começamos bem! Cê é louco, bicho, o gameplay de qualidade avançado demais! Mas então, a gente não pode tocar nesse trem vermelho. Tem outras cores pra gente tocar, então... A gente pode ficar tranquilo. No começo, vai valer pegar essas moedinhas, então... É só um teste pra gente ver se realmente é de boa se jogar nesse mapa. Aí depois, no futuro, tá ligado? A gente pode tá aí tocando no amarelo, essas coisas, mas também fazendo o desafio do no coin. Porque aí vai ficar um pouquinho complicado. Mas só por enquanto eu quero ver as primeiras impressões. Até porque esse é o primeiro mapa que eu tô modificando no Subway Surfers, velho. Eu nunca modifiquei um mapa na minha vida, tá ligado? Imagina só, velho. A sensação que eu tô tendo agora de, sei lá, jogar outro mapa é muito boa, velho. Olha só, mano, o mapa que é... Eita! Tirei o fim do meu amigo do céu! Mas, menino, o trem só veio pra cima de mim. Ai, meu Deus do céu, o trem vermelho aí, velho. Nossa, mano, eu vou encostar, tô brincando. Vocês acharam mesmo que eu ia fazer isso? Opa, a cancela também é vermelha, cara. Nossa, eu tinha me esquecido, cara. Ai, não. Eu já tô aqui. Ah, não, ah, não, cara. Eu me esqueci completamente, cara. Meu amigo do céu, vai ter problema não, mano. Agora eu vou tentar fazer um no coin. E aí, velho, a gente coloca um cronome... Nossa, mano, já perdi a maioria, cara. Assim não. Agora é, primeiramente, treinar nesse no coin sem tocar no vermelho. Aí eu coloco depois um cronômetro, tá ligado? Pra ver quantos minutos a gente faz nessa cor, tá ligado? Eu espero que seja bom. Ó, aqui é amarelo, posso tocar de boa, vem pra cá. Inclusive, eu quero mostrar uma burlinha que eu aprendi recentemente. Ai! Oh, meu amigo do céu! Aquela burla que eu fiz foi sensacional, velho. Que coisa espetacular. Oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, a cancela vermelha ali, eu tenho que passar pra baixo. Prefeito demais, meu filho. Assim que é bom, passando todos os obstáculos. Ai, aqui não posso ir por cima, oh my god. Mas tá, depois dessa partidinha eu já coloco um cronômetro pra gente tá vendo quantos... Ai. Vocês viram que o pai manja das bulas, né, mano? Manja tanto que já erra na primeira. Ai, velho. Mas tudo bem, mano. Bora que bora, porque o meu objetivo é fazer o máximo de tempo no coin sem tocar no vermelho, cara. Vai ser um pouquinho difícil, sem brincadeira alguma. Ai, meu Deus do céu. Ok, por aqui, tranquilo, cara. Não encostei no vermelho. Nem vem falar que eu encostei, porque eu não encostei, não. Armaria, velho. Nossa, aqui vai ser um pouquinho difícil. Eu sempre erro nesse corredor. Eu acertei, eu não acredito nisso, cara. 30 segundos, meus amigos. Vamos tentar mais uma vez. Bora ver se pelo menos agora eu fico aqui um minuto, cara. É minha meta, velho. Se eu passar disso... Perfeito. Nossa, eu não vou conseguir pular na cancela, né? Ai, meu Deus do céu. Ai! Não, meus amigos, vai mais uma. Não tô nem aí, filhão. Bora que bora. O desafio tá um pouquinho difícil. Vou mentir não, velho. Mas eu tô sentindo boas vibrações. Eu acho que agora eu pego um minuto. Inclusive, se liga nessa bolinha que eu aprendi. Vai brincando, filhão. Vai tá profissional. Ai, mano. Ai, ai, ai. Ih, ih. Ah, velho. Fiz errado. Homem, não. É, meus amigos. Como vocês viram, o desafio foi muito bacana. Mas agora tem outra cor. A cor é amarela agora. E pra cor amarela, eu escolhi Subway Surfers Oxford. Que é o mapa aí de Natal. De Natal não. Meu Deus do céu. Mas então, velho. É o mapa de Páscoa, cara. É que tanto as moedas são amarelas. Ai, meu Deus. Quase que eu pego, meu amigo do céu. Quanto também, velho. Os trens são amarelos. Pelo menos alguns, né? Vai ser um pouquinho difícil. Ah, já peguei. Eu não sou, mano. Eu tô sentindo que o desafio de no coin vai ser muito difícil, cara. Porque tanto as moedas são laranja misturado com amarelo. Quanto também os trens, tá ligado? É, não. Por enquanto, eu não vou poder nem pegar moeda, cara. Não é nem porque eu tô fazendo no coin. É porque as moedas são amarelas mesmo, cara. Senão eu tava pelo menos dando um turno no mapa pra ver como é. Ai, ai, ih, ih. Uh, ho, 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 ho. Vai brincando. Vai estar profissional das moedas. É, essa daqui não tá muito, não. Depois dessa partida, eu vou ativar o cronômetro pra ver quantos minutos a gente consegue nesse mapa, mano. Eu tô falando até um pouquinho bugado, mas não tem problema, não. E, meu Deus do céu. Ai, 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 ei, ei, ei. Oh, oh, louco, mano. Sem louco. Como que eu fiz aquela burla? Eu não faço a mínima ideia, meus amigos. Eu só sei que eu fiz, cara. Olha só essa daqui também, meus amigos. Ó, tome, tome. Ai, não, não. Ai, vocês não viram nada. Armaria, velho. Eu acertei. Vocês que viram errado. Mas, meu Deus do céu. Nossa, eu não posso nem pegar esse buch aqui que é amarelo, né, cara? Complicou, velho. Nossa, aqui vai ser impossível de passar. Ai, meu Deus do céu. Ai, mano, eu consegui, velho. Não acredito. E sorte que eu consegui, velho. Ah, é... Ah... Oh! Ei, não! E beleza, pessoal. A partir de agora, já tá valendo o cronômetro. Minha meta nesse mapa daqui é fazer um minuto e trinta, cara. Mais do que o outro. O outro eu não consegui, mas não tem problema. Eu tô ligado que nesse daqui vai dar bom. É, então... Como é que passa isso daqui sem encostar? O jogo tá sendo complicado pra cima de mim, né, mano? Porque, cara, é impossível passar ali sem encostar nas moedas, viu, mano? Tem que ser muito profissional pra passar aquilo. Ai, ai, ai. Ah, mas eu tô de brincadeira. E olha que eu tô tentando, meus amigos. Eu tô tentando fazer o possível pra não encostar nas moedinhas. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar... Como é que eu passo? Não. Não, não. Como é que eu passo sem encostar? Também não sei. Como eu tava falando, eu vou tentar passar entre as moedas. Olha só. Oh, eu passei uma. Bora tentar de novo. Passei outra. Oh, vai brincando, filhão. Vai tá muito bom nesse jogo em armaria, velho. Eita. Ai, ai, ai. É, mano. Eu sou muito bom. Armaria do céu, velho. Vou até subir nesse trilho. Ui. Hum, não era pra eu ter feito isso, não, mano. Só que não deu ruim. Tá, aqui vai ser um pouquinho difícil. Ui, ui. Beleza. Tranquilinho, cara. Consegui passar aqui de boaça, mano. Já tamo encaminhando pros 30 segundos. Já vou bater o meu recorde de no coin hoje, tá ligado? Calma. Ah, não. Encostei. Aff. Essa daqui vai ser a minha última partidinha nesse desafio amarelo. E aí a gente já vai pro próximo. Vai ser muito difícil que eu tô ligado. Mas eu vou tentar, meus amigos. Calma que tem que tomar cuidado com esse guarda, né, mano. Ele só vem atrás de mim. Ave Maria, velho. Nossa, eu vou ter que subir aqui também. Oh, ok. Não posso encostar nesse trilho amarelo. Perfeito. Agora é só tomar cuidado pra não encostar nos negocinhos. Ah, ok. Eu vou ter que fazer a bolinha aqui. Uh, consegui, mano. Já virei profissional naquela bula, cara. Até agora eu não errei nada, mano. Eu tô muito feliz, mano. Ah, menino do céu. Calma por aqui. Ai, meu Deus, mano. 30 segundos de novo, pessoal. Eu já tô no meu recordezinho. Oh, my God do céu. Vamos ver se a gente consegue bater um minuto. Nossa, isso daqui vai ser difícil. Eita, mano. Por favor, não vem trilho pra cima de mim. Ou melhor, trem. Ah, ok. Passei. Tranquilo, cara. Tava muito de boa. Ai, vou vir por aqui. Nossa, sorte que eu vim por aqui, cara. Eu ia muito ser eliminado. Oh, eu acho que eu posso usar a prancha, né, mano. Ih, ei, ei. Oi, meu Deus do céu. Caramba, mano. Tá sendo muito insano. Eu vou bater um minuto, cara. Eu nem acredito nisso. Um minuto sem encostar no amarelo e sem pegar moeda. Até porque as moedas são amarelas, né? Mas beleza. Cara, eu tô encaminhando pra um minuto e dez. Eu nem acredito nisso, cara. Na moral, bati já. Perfeito. Será que eu consigo dois minutos, cara? Porque, tipo assim, dois minutos é o meu recorde aqui do Subway Surf. Se eu conseguir, vai ser algo muito interessante mesmo, cara. Ai, meu Deus do céu. Tá vindo um negócio muito difícil. Ei, por favor. Não! Cor sensacional. Não foi. Gostei demais. Mas, mano, tem outra. E a cor vai ser laranja agora. Tá na hora de Subway Surfers Barcelona, cara. Nesse mapa tem muito laranja. E é literalmente desses vagões, mano. Então... Ah, não. A moeda também é laranja, né, cara? Não pode. Eu vou ter que começar esse desafio sem encostar no trem e também sem encostar nas moedas, véi. Porque eu acho, sob a minha visão, que tem um pouquinho de laranja nas moedas, cara. Então... Nossa. Ai, ai. Ah! Sério, tô sentindo que esse desafio vai ser muito, mas muito difícil. Tanto pelos três, quanto também pelas moedas. Nos três, tem tipo um esquema de ficar variando a cor. Ih, nossa. Eu já peguei de novo, cara. Eu não consigo fazer aquela bula de jeito maneiro. Ave Maria do céu, mano. Mas não tem problema não, meus amigos. Porque aqui já é um treinamento, tá ligado? Eita, será que essa... Ai, meu Deus do céu. Será que eu encostei no laranja ali? Eu não faço a mesma ideia se eu encostei ou não. Como eu não sei, eu vou simplesmente ser eliminado. Tá, agora eu vou focar, velho. Eu não vou encostar nem nada do tipo. Eu sei que não tá valendo ainda o cronômetro, mas quando valer... Eu vou estar 100% focado, meus amigos. Nossa, aqui vai ser um pouquinho difícil. Ai, ai, ai. Ok, perfeito, cara. Ai, meu Deus do céu. Tem laranja aqui, velho. O único problema desses vagões, mano, que são muito alaranjados, é que eles são muito difíceis, velho. Porque como eles ficam trocando a cor de pouquinho em pouquinho, você nem percebe quando tem um laranja vindo. Porque meio que fica variando de azul e laranja. Eu poncho a vinho. Ai, meu Deus do céu. Eu quero. Calma por aqui. Ô, louco, eu consegui passar, velho. Coisa linda desse nível. My God, mano. Calma que eu vou subir aqui. Eita, nem pulou meu personagem. Vou pular só depois. O delay tá grande desse jogo, viu? Ai, olha um laranja logo na frente do trem. Você tá doido, mano. Que difícil. Se eu ser acertado por aquele trem, acabou o desafio. Nossa, aqui vai ser difícil, meus amigos. Ai. Um. Ah, peguei, velho. Homem. Na próxima partida, a gente já vai colocar o cronômetro pra ver até onde eu vou, cara. Eu acho que na última partidinha eu fiz um minuto e vinte. Que foi o meu recorde nesse vídeo, tá ligado? Mas, enfim. Meu recorde de no coin tá sendo aí um minuto e cinquenta, cara. Bora ver se a gente consegue bater nesse desafio absurdo, cara. Inclusive, vou até pegar no azul. Porque no azul pode, velho. Só não pode no laranja. Então eu tô tranquilinho, tá ligado? Tô jogando bem até. Cara, quinze segundinhos de boaça. Não encostei nada, nem cheguei perto, cara. Ô, coisa boa. Eu vou tentar fazer uma bolinha arriscada, mano. Oi. Ei. Mano. Mano. Que arriscado. Eu não sei nem como é que eu fiz isso, velho. Eu só sei que eu fiz. Vou fazer de novo. Oh, my God. Eita, meu filho. Que eu tá parto, tá profissional. É, já era. Ave Maria, homem. Tudo bem. Primeira tentativa foi 34 segundos, cara. Foi bom. Por incrível que pareça, eu tava indo muito bem. O único problema é que quando vem aquelas partezinhas impossíveis de passar, é difícil, velho. Ali só tem como passar fazendo glitch, tá ligado? Oi, eu já aprendi essa bula mesmo. Você tá doido? Vou até aviar aqui por cima, porque eu sou profissional. Eita, mano. Aqui vai ser dificinho, viu? Porque tem muito laranja. Calma, calma. Oh, oh, oh. De novo. Oh, oh, oh. O pai tá bom, mano. O pai tá profissional demais. Oh, my God. Calma que agora complicou um pouquinho. Eu quero conseguir pelo menos um minutinho. Se eu conseguir um minuto nesse desafio de não tocar no laranja, eu tô bem. Mas agora complicou. Ai, meu Deus do céu. Mano do céu. Cê tá doido. O coração gelou agora. Eu pensei muito que eu tinha errado isso daqui, velho. Mas até agora eu tô de boaça, mano. Tô tranquilinho na minha. Pode até pegar o vazio, mano. Já que é azul, eu posso. Tá ligado? Quando vier o azul vai ser um pouquinho difícil, né? Mas eu já tô treinando aqui sem passar pelo azul. Ih, não vai dar não. Oh, 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 oh. Vai brincando com o pai que o pai manja, mais menino. Só tem que tomar agora cuidado com esse strain, velho. Porque se vier muito rápido, já era pra mim. E tem que tomar cuidado com as moedas do Mei, mano. Mas aqui eu já tô acostumado com o no coin. Eu passo tranquilinho aqui, cara. O único problema são esses strains que quando chegam no minuto ficam muito rápidos. Cara, 47 segundinhos, meus amigos. Eu tô muito, mas muito bem. Vou até passar. Essa daqui vai ser minha última tentativa, cara. Pelo menos nessa cor laranja. Porque eu não acredito que eu cheguei tão perto no minuto. Eu literalmente cheguei aos 50 segundinhos, cara. Eu tô muito triste porque eu não consegui chegar aos um minuto. Mas tudo bem, mano. Porque eu acho que dessa vez vai dar pra chegar. Nossa, mano. Eu desviar ali de um laranja aqui, meu amigo. Vou até fazer essa bolinha. É, eu tô muito bom. Calma, calma, calma. Oh, oh, oh. O pai tá profissional demais, cara. Não é possível, não. Não existe nenhum jogador melhor de no color do que eu. É no color e no coin. É novo desafio aí lançado pra vocês. Oh, mas é até que uma ideia interessante, né? Desafio do no color. Você tá doido, velho? Lancei moda no Subway Surfers. Pode ir falando aí. O pai é bom, mano. E, ó, 47 segundinhos. E já tô encaminhando pro minuto. Mano, eu vou chegar. Não é possível, cara. Só não chego se acontecer alguma coisa que simplesmente me elimine. É. E, meus amigos, agora vamos pra última cor. Cadê a última cor? Compeiro, velho. A maria. Agora estamos aqui no mapa de se... Ou para nós não tocarmos no azul, meus amigos. Bora aqui, bora, filhão. Aqui tem os trens que são azuis pela parte... Azul, azul. Eu não sei, velho. Eu tô indignado agora. Mas, manina... Olha, são esses trens mesmo, velho. Esses daí são azul, pessoal. A gente não pode encostar neles. Nesse mapinha também tem outros tipos de azul. E agora que eu notei, o guarda também é azul. A gente não pode deixar ele que... É... Eu me confundi agora. Eu até esqueci da palavra. Meu Deus do céu. Mas a gente não pode fazer com que ele nos pegue, mano. Porque se ele nos pegar, vai ser difícil, velho. Vou ter encostado... É, aqui eu vou passar pela areia. Eu não tô nem aí. Uh, 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 uh. Será que eu passei ali sem pegar aqui, mano? Azul, sei lá, velho. Ah, não, mano. Opa, calma. Tá indo bem, velho. Eu até que tô me acostumando nesse mapa. Mas eu ainda tenho que fazer muitas boas. É, eu passei debaixo pela cancela e tem um azul, né? Ah, velho. Nossa, mano. Eu não posso encostar debaixo da cancela, velho. Complicou. Como é que eu faço isso, velho? Não faz nem sentido. O jogo literalmente não deixa com que eu abaixe, velho. A armaria do céu tá muito difícil isso daqui. Pra no coin, isso daqui vai ser impossível. Pessoal, mas vai ser muito impossível mesmo. Sem falar que eu não posso encostar nos três. Porque também tem azul, pelo menos umas partes, tá ligado? E também nos que não tem azul. Que tem, tipo, só uma partezinha, uma lista. Tipo esses daqui, tá ligado? Tem nessa parte que... Ai, já encostei. Essa daqui vai ser a última partida de treinamento. Pra ver como que eu vou fazer esse no coin. Porque depois, mano. Já vou habilitar o cronômetro e já vai tá valendo. Eu não faço a mínima ideia se eu vou conseguir fazer esse desafio, velho. Porque como eu falei. Vai ser muito difícil mesmo. Sem passar nas cancelas e também não tocando totalmente nos treins. Vai ser muito difícil. É, eu acho que eu encostei agora, não foi? Eu não sei se eu encostei, cara. Mas, de qualquer forma, eu seria eliminado daqui. Bora lá. Cronômetro valendo, meus amigos. Agora tá na hora da gente contar aí quantos minutos a gente consegue fazer. De no coin mais no color. Ai, ei, ei. Uhul, luco, bicho. Na moral, velho. Cê tá... Que situação complicada. Eu faço o mais difícil e perco pro mais fácil, mano. Cê tá doido? Mas também tava difícil passar ali, viu? Nossa, aqui vai ser impossível demais, mano. Uhul. Opa, não encostei, hein? Quem falar que eu encostei tá mentindo, meus amigos. Mas menino do céu. Opa, aqui também vai ser um pouquinho complicado, mas passei. Eita, eu não posso pegar esse jarrinho, velho. Ele é azul. Caramba, mano. Não posso nem pegar os itens. Zaf, cara. Mas tudo bem. É assim mesmo que funciona. Calma, tem que vir pra aqui agora. Passa pela canção. Ai! Não. Que azar, velho. Por que que eu tinha que mirar logo na moeda? Eu tava tentando desviar do trem e fui logo em cima do coin. Aí é complicado. Nossa, aqui... Ui! Ai, difícil demais isso daqui, velho. Cê tá doido, mano. Esse desafio eu acho que é o mais complicadinho que tem. O quê, velho? Tem muita azul nesse negócio. Cê tá doido. O pior é que eu não tô conseguindo sair dos 30 segundos. Se eu conseguisse, seria interessante, mano. Mas como eu não tô conseguindo, aí é complicado, cara. A minha estratégia vai ser jogar sem fazer instaplay, mano. Porque o instaplay atrapalha demais na hora de pegar a coin. Eu, pelo menos, vou... Nossa, mano. Ainda bem que ali não era azul. Porque senão eu tava acabado. Meu amigo do céu. Hum, ferrou. Hum. O quê? O quê, mano? Eu passei ali sem encostar. Mentira, velho. Cê tá doido? Eu nunca fiz aquilo, mano. Eu fiz algo inédito agora, meus filhos. Marmaninho do céu. Vai tá profissional demais nesse jogo, mano. Cê tá doido. Nossa, eu não posso encostar agora nesse ímã. Passei de boa. Agora tá vindo os trenzinhos. Não posso pegar neles também. Porque senão eu tô acabado, meus amigos. Calma lá que tá vindo trepassa. Mano, meu desvio. Mano, vou fazer um minuto. Cara, não tem nada que me impeça de fazer um minuto aqui nesse jogo, velho. Marmaninho do céu. Olha que minha boca é abençoada. Já, já vem. Oh! Hum... Foi um minuto, pelo menos. Eu espero que tenha sido.